O que será que Luizito Soares fala muito nos bastidores, mas que não tá falando diretamente pro torcedor? Vamos falar sobre isso agora, porque tem alguns detalhes importantes pra trazer pra vocês. Mas antes disso, roda a vinheta. Deixa que eu falo! Deixa que eu falo! Vamos comentar sobre tudo que tá acontecendo em torno do Luizito Soares e que eu sei que incomoda muito o torcedor do Grêmio, porque desde que surgiu a informação trazida lá pelo Marco Souza, lá pelo Eduardo Gabardo, meus ex-colegas de Grupo RBS, o torcedor, alguma parte do torcedor se voltou contra a imprensa, né? Poxa, que isso? Só tão criando tumulto em cima do Soares. Bom, vamos lá. Eu já fui imprensa, né? Continuarei sendo imprensa, mas sou torcedor do Grêmio e eu posso garantir pra vocês que as informações não estavam erradas e elas foram confirmadas na sequência. Mas tem algo que o Renato, na sua entrevista coletiva, deixou muito claro, com aquela sinceridade que já é característica do Renato. Quando o Renato disse o seguinte, olha só, ele tem um problema no joelho, mas tem outras coisas que eu ainda não vou falar. E eu quero falar sobre algumas dessas outras coisas a partir de agora. Lembrando, né, que eu tenho apoio sempre aqui no vídeo, ó, da Marques Pan, tecnologia de ponta no mundo pra fazer o pão mais amado do Brasil. E tá comigo também aqui, aqui no outro lado, ó, acertar o dedinho ali, a KTO. Aliás, faz o teu cadastro no site da KTO e usa o código promocional BAGÉ, porque daí tu ganha 20% em cima já do teu primeiro depósito, 20%. Vocês viram que eu tô com a camisa do Lakers aqui, com a camisa da NBA, porque eu quero falar sobre o Inter Miami, que está, sim, declaradamente atrás do Luizito Soares. Vocês vão lembrar que recentemente teve uma data FIFA, né? Vamos pegar do começo. Quando o Luizito Soares assinou o contrato com o Grêmio, o presidente Alberto Guerra foi muito habilidoso, fez um bom contrato, envolveu importantes parceiros comerciais pra também transformar parte desse pagamento do Soares em publicidade, né? Então os parceiros vêm, investem, ajudam a pagar o salário do Soares. Em troca disso, o Grêmio tem X ações lá de marketing e publicidade, todo mundo já sabe disso. Então envolve muita gente, não é simplesmente o Soares, ah, eu não quero mais jogar no Grêmio. Tá bom, tem uma multa de 70 milhões de euros. Essa é a garantia do Grêmio. Ah, mas o Soares tem pressa, e por que eu tô citando o Inter Miami e a camisa aqui dos Estados Unidos? Porque o Inter Miami tem que escrever jogador até dia 2 de agosto, problema deles. Querem levar o Luizito Soares? Tá bom, 70 milhões de euros. Bagé, essa multa de 70 milhões de euros, ela é impraticável. Ela é só uma garantia pro clube. Tudo bem, mas é uma excelente garantia pro clube. Vamos imaginar que se negocia essa multa. E pelo que eu tenho de informação, é o que tá tentando nos últimos dias o staff do Luizito Soares. O Luizito Soares custa pro Grêmio em torno de 2 milhões, tá? Vamos fazer um cálculo rápido. Seis meses do Luizito Soares já representaram aos cofres do Grêmio 12 milhões de reais. E tá tudo certo. O Luizito Soares se sair agora do Grêmio, pra mim, ele já tá pago, ele já se pagou. Pelos gols. Só tem dois momentos que o Luizito Soares não fez gol com a camisa do Grêmio. Aliás, na estreia ele já sai empilhando gols, né? Mas tem dois momentos que ele não fez gol. Ou quando ele não jogou, ou quando ele não fez gol, mas deu assistência. Essa é a importância do Luizito Soares. O Luizito Soares é um monstro do futebol. O Luizito Soares é desses camisas 9 de todos os tempos, dos maiores que o futebol já produziu. Bom, mas ele não é maior que o Grêmio. Se o Luizito Soares quer sair, ele que saia e que pague a multa. Agora, o presidente do Inter Miami já foi ouvido e claro que ele não disse que ele tá procurando o Soares. Porque senão ele pode ser acionado na FIFA por estar assediando um jogador que tem contrato. Embora a gente saiba que no futebol isso acontece. O sonho lá do presidente do Inter Miami é reunir o máximo possível daqueles jogadores super campeões com o Barcelona. Que ganhou a Champions League e tudo mais. Ele já tem lá o Messi, ele já tem lá o Jordi Alba e ele já tem lá o Busquets. E ele queria levar o Soares. Só que por, entre aspas, um tipo de fair play financeiro, ele não tem nesse momento como pagar pelo Soares. O que ele faz? Dá um tapa nas costas do Soares e vai lá em Porto Alegre. Aliás, te libera aí em Porto Alegre. Que depois aqui a gente paga o teu salário, percentual de pay per view e tudo mais. O Luiz Soares, dentro de campo, é monstruoso. E por isso que quando se fala, e teve o famoso, eu botei até na foto da Thumb aí, o Luizito Soares fazendo gol contra o América Mineiro, dizendo que tá todo mundo louco, que ele não tinha problema no joelho. Mas daqui a pouco já tinha problema no joelho porque ele sai no jogo contra o Curitiba. A frase do Renato é perfeita. Tem as dores no joelho, mas tem algo a mais. Algo a mais é o Soares forçando pra uma saída. Por quê? Porque o Messi foi jogar em Miami, porque as esposas são muito amigas, porque eles são muito amigos. E daqui a pouco, e pesa, tem um ponto aí que pesa realmente ao Soares. Ele não tava acostumado nessa loucura que é o futebol brasileiro da quantidade de jogos. Por exemplo, ele jogava ali na Espanha, ele precisava jogar na Alemanha, era próximo. Se ele precisava fazer um jogo na França, era próximo. Se ele precisasse ir pra Itália, também era próximo. Aqui no Brasil, se ele tiver que fazer um jogo em Fortaleza, e o jogo é domingo, ele já viaja na sexta, pra o sábado fazer o reconhecimento do gramado, pra jogar domingo, pra segunda-feira ele tá voltando de viagem. Ele só volta pra casa dele na terça-feira. Então, realmente, né? O Grêmio já jogou em torno de 38 partidas. Aliás, o Inter Miami jogou até agora umas 38 partidas, que é mais ou menos o que o Grêmio jogou até o momento. Só que só o Campeonato Brasileiro tem 38 jogos. Aí tu soma aí mais Campeonato Gaúcho, tu soma aí mais Copa do Brasil. Ano que vem nós estaremos na Libertadores, tu soma isso mais Libertadores na América. Então, realmente, acumulou isso pra o Soares. Mas é simples, não quer mais jogar no Grêmio? 70 milhões de euros. Ele pode alegar as dores, a gente não tem como saber, né? Quando ele tem, quando ele não tem. Não tem um equipamento que possa medir a dor de qualquer pessoa, muito menos de um jogador de futebol. Agora, o Grêmio tá muito bem calçado com a multa dos 70 milhões de euros. Eu acredito que essa multa possa até ser negociada. Eu acredito que paguem ela. Mas protege por quê? Vamos imaginar que, num primeiro momento, o Soares alegou que pelas dores ele tava pensando até parar de jogar. Tudo bem, para de jogar. A FIFA tem uma regra que, durante 30 meses, esse jogador não pode mudar de ideia. Se ele mudar de ideia e quiser voltar a jogar, ele tem que indenizar o último clube que ele teve contrato, que seria o Grêmio. Então, o Grêmio tá protegido por todos os lados. Só que, por que que, por vezes, parte do torcedor fica muito bravo quando se fala nesse assunto de Soares e pensa que é coisa da IVI, né? Da imprensa vermelha isenta. Porque o Soares dentro de campo se dedica muito e ele se dedica demais. E fora de campo ele tem todo o direito de buscar o que ele quer. Eu acabei de sair do grupo RBS por minha vontade. Muita gente tá me chamando de louco. Não, mas, tipo, eu não fiquei lá azedando, incomodando. Eu não queria mais, eu queria fazer outras coisas que eu não podia fazer lá. Naturalmente, eu fui lá, pedi o meu desligamento e sigo fazendo as minhas coisas. E tá tudo certo que o Soares faça isso. Se ele não quer mais jogar no Grêmio, se ele quer jogar no Miami, ele que arrume alguém, ou ele mesmo, ou alguém, pra indenizar o Grêmio, seja nos 70 milhões de euros ou algo próximo disso. Agora, simplesmente, não dá pra... Ah, tá bom, obrigado, Soares, valeu por tudo aí, pode seguir a tua vida. Não, não, não é assim. Ninguém é maior que o Grêmio. Agora que o Soares é um jogadoraço e que eu tô torcendo e rezando quase, acendendo vela, pra que ele possa ficar o máximo possível de tempo jogando aqui com a camisa do Grêmio, eu não tenho dúvida nenhuma. E tenho certeza que tu aí do lado também tá torcendo muito pra que ele continue aqui no Grêmio o máximo de tempo possível. Não sai do canal sem te inscrever, sem acionar, sem apertar o joinha aí, dar o like, e sem acionar o sininho pra receber as notificações, tá bom? Eu volto a qualquer momento pra falar de Grêmio.